Olá, boa noite. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao México. A presidenta Dilma Rousseff está em sua primeira visita oficial de Estado ao país. Ela participa da cerimônia de encerramento do Seminário Empresarial Brasil-México. Vamos acompanhar ao vivo. E a presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssima senhora Dilma Rousseff. E o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Nelson de Andrade. O presidente do Conselho de Tecnologia, Valentim Dias Morales. O ministro do Estado de Relações Exteriores, o senhor Mauro Vieira. O secretário de Economia, o senhor Idelfonso Guajardo Villarreal. O ministro do Estado do Desenvolvimento e Indústria Exterior, Armado. E o secretário de Relações Exteriores, o doutor Uribe Curvenha. Cumprimentamos os empresários e integrantes das comissões do Brasil e do México, assim como os representantes dos meios de comunicação. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir as palavras do senhor Valentim Dias Morales. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil. Sr. Henrique Peña Neto, excelentíssimo senhor presidente dos Estados Unidos mexicanos. Idelfonso Guajardo Villarreal, secretário de Relações Exteriores do México. Senhor José Antônio Curibenha, secretário de Relações Exteriores do nosso país e outros membros mais do Corpo Diplomático, também no caso do Brasil. Doutor Armando Monteiro Neto, diretor de Indústria e Comércio, membros do Corpo Diplomático, distintos funcionários, empresários, amigos todos. Boa tarde a todos. É uma honra participar nesse importante encontro empresarial na presença da excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil e do senhor Henrique Peña Neto, presidente dos Estados Unidos mexicanos, contando com a participação de representantes do setor empresarial e dos governos de ambos os países. Senhora Presidente, senhor presidente, as atividades empresariais realizadas hoje no contexto dessa visita de Estado permitiram uma perspectiva clara das grandes oportunidades de negócio entre México e Brasil. Ao mesmo tempo, nos deram uma visão contundente sobre a relevância de fortalecermos os vínculos econômicos bilaterais para enfrentar os múltiplos desafios da economia global. O México e o Brasil costumam ser vistos no âmbito internacional como concorrentes. No entanto, na verdade são economias complementares em diversos setores. Essa visão parece natural, tratando-se das duas principais economias da América Latina, posicionadas nas últimas décadas como potências exportadoras e polos de atração de investimento. não é por acaso que os conselhos de administração e discussão das empresas internacionais o desempenho econômico do Brasil e do México seja um tema recorrente e até certo ponto obrigatório. O Brasil e o México estão chamados a fazer a ser uma das maiores economias do mundo nos próximos 20 anos, produto de suas dotações produtivas e fortes e forte também em demografia. Bônus. O México também tem estado presente e os investimentos que se instalam no país fazem para aproveitar a expansão do mercado interno, mas também para exportar e atender as necessidades do mercado internacional, onde se contam com preferências tarifárias e certeza de acesso com 45 países da rede de tratados de livre comércio. A indústria de manufatura é uma peça central no setor exportador e representa mais de quatro quintos, para ser exatos, 81% das vendas realizadas pelo México ao exterior. O Brasil, por sua vez, é o principal mercado da América Latina e um potente fornecedor de matérias-primas e insumos de manufatura utilizados nos processos de produção global. De tal forma que o setor de exportação brasileiro supõe importantes complementariedades para a indústria e o investimento mexicanos que se são realizados no Brasil e que atende preponderantemente o mercado interno e os mercados do Mercosul. Portanto, a concorrência apregoada entre o México e o Brasil não é somente propícia pelo fato de alentadoras perspectivas e economias, mas reflete também uma visão parcial ao não considerar as complementariedades econômicas. trata-se de duas economias complementares, potências de exportação em diferentes setores e polos de atração e investimento com diferentes enfoques. Essa complementariedade destaca complementariedade, por isso uma maior aproximação entre México e Brasil seria fundamental para aproveitar a expansão que as duas economias terão no futuro. Uma maior vinculação econômica comercial hoje permitirá aproveitar todos os complementos e vai proporcionar uma vantagem de adaptação e de conhecimento do entorno de negócio para empresários brasileiros e também aos mexicanos. Nas últimas décadas, as relações econômicas entre Brasil e México conseguiram avançar muito para o México a relação econômica com o Brasil não tem paralelo na América Latina, ao ser o nosso primeiro parceiro comercial e o principal destino de exportações na região. Esta primazia também acontece na área dos investimentos, já que o Brasil é o receptor latino-americano mais importante de investimentos mexicanos, além de ser a economia da região que mais investe no México. Essa dinâmica empresarial comprova precisamente todos os complementos entre os setores produtivos nos setores mexicanos e brasileiros, destacando, por exemplo, a indústria automotora, elétrica, cosmética e elétricos, nas quais nossas empresas provaram ser altamente competitivas. Essas histórias de sucesso podem ser repetidas em outros processos industriais, como o setor aeronáutico, onde ambos os países destacam-se como produtores de classe mundial. Permitam-me mencionar especialmente algo que aconteceu nas reuniões de hoje o reconhecimento da denominação de origem da cachaça e do nosso tequila. Saúde nos dois casos. Além disso, foram tratadas questões de felicitação comercial e cooperação em matéria regulatória, com o objetivo de conseguir a integração e a flexibilidade das cadeias de fornecimento nos processos de produção, a fim de fomentar o crescimento do mercado interno nos dois países e fortalecer sua plataforma de exportação. As reformas estruturais colocadas em andamento pelo nosso presidente da república, o excelentíssimo senhor Henrique Penha Neto, vai nos proporcionar novas oportunidades, um novo entorno de negócios. Esse processo de transformação é outra avenida para pavimentar essa relação de benefício mútuo entre Brasil e México. Transcorreu pouco mais de uma década desde que Brasil e México assinaram os acordos, enquadram seus vínculos comerciais e sua consolidação nos processos globais de produção e os padrões mundiais de comércio, por isso é necessário levar uma relação econômica bilateral a um nível muito mais amplo, muito mais sofisticado. Nós aplaudimos a assinatura desse acordo de facilitação e recuperação dos investimentos que foi assinado hoje, porque nos dá um marco jurídico, um quadro jurídico para promover o investimento entre os dois países. Celebramos também o lançamento das negociações para ampliar e aprofundar a cobertura de preferências comerciais ao amparo do acordo de complementação econômica, a CE53, que vai permitir fomentar um maior encadeamento produtivo entre as duas nações. Nós confiamos que dita ampliação vai complementar novas ampliações tarifárias e não tarifárias, ampliando o comércio e a área que foi enfatizada no dia de hoje. em relação com o acordo que rege o comércio na indústria automobilística, a CE55, estamos certos que as disposições recentes vão continuar dando disposição, vão continuar animando os dois países com relação a essa vital indústria. Temos a necessidade de criar mecanismos mais ágeis, eficazes, para promover o intercâmbio, o aumento dos intercâmbios em comércio exterior, tecnologia e a confederação da indústria do Brasil. E, a seguir, nós renovaremos o acordo de cooperação assinado em 2007. Sr. Presidente Rousseff, Sr. Presidente Penha Nieto, distintos servidores, colegas, empresários, esta visita do Estado e as aproximações mantidas hoje entre nossa comunidade empresarial são uma amostra do nosso compromisso de entrelaçar o nosso setor produtivo e obter o maior complemento dos nossos setores econômicos. Em anos vindouros, México e Brasil incrementarão sua importância no âmbito global. Essa aproximação entre as economias é uma aposta segura para o bem-estar das nossas respectivas comunidades empresariais. Sr. Henrique Penha Neto, o empresariado mexicano reitera o desejo de continuar apoiando suas decisões e melhorar os objetivos do nosso país. Também agradecemos a presença da presidente Dilma Rousseff que vem tornando possível realizar esse fortalecimento das relações bilaterais e econômicas entre México e Brasil para o bem dos nossos países. Muito obrigado a todos por sua presença e digamos Viva Brasil Saúde com Tequila e Viva México Saúde com Cachaça. Em seguida atestigam com sua distinguida presença o presidente dos Estados Unidos mexicanos e a presidenta da República de la República de la República de la República do presidente mexicano e da presidente brasileira para a assinatura dos convênios. o primeiro entre CNI e COMSE assina pelo México o senhor Valentim Dias Morones presidente do Comércio Exterior Associação Civil e pelo Brasil o senhor Robinson Braga de Andrade presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Nós estamos acompanhando a participação da presidenta Dilma Rousseff no encerramento de um seminário empresarial. o segundo convênio da bat não intê-ardı. Música Cerca de 420 empresários brasileiros e mexicanos participaram do encontro empresarial Brasil-México. Eles estão interessados no maior dinamismo comercial entre os dois países. Senhoras e senhores, por favor, queiram tomar seus lugares para ouvir a mensagem do presidente dos Estados Unidos-Mexicanos, senhor Henrique Penha Neto. Senhoras e senhores, boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentá-las outra vez com grande afeto e à excelentíssima presidente da República Federativa do Brasil, a quem uma vez mais dou as boas-vindas ao nosso país e, particularmente, a esse encontro empresarial México-Brasil. A partir do que nós ouvimos aqui, na voz de um distinto empresário mexicano, Dom Valentim Dias, e, de alguma forma, o acordo assinado com sua contraparte e a Federação de Câmaras do Brasil, a quem estendemos as mais cordiais boas-vindas. Distintos integrantes da delegação oficial do governo do Brasil, integrantes do gabinete do governo da República, distintos servidores de ambos os governos, empresários, empresárias das duas nações do Brasil e do México. Eu cumprimento a todos com afeto, com respeito e, sobretudo, nessa grande oportunidade que foi receber essa visita de Estado da presidente do Brasil. Esperamos alcançar importantes acordos que vão permitir que as relações entre os nossos empreendedores sejam fortalecidas, cresçam e detonem investimentos produtivos, permitam a geração de empregos nos dois países e fortaleçam a relação entre duas nações irmãs, Brasil e México. Tanto Brasil como México são países em transformação, abertos ao mundo, que oferecem grandes oportunidades para os investimentos geradores de emprego. É por isso que o governo da República se congratula pela celebração desse Encontro Empresarial México-Brasil. Quero abordar três temas fundamentais que, de alguma forma, já foram referidos na voz do Valentim Dias, mas eu gostaria de brevemente compartilhar com vocês. Primeiramente, o que acontece hoje no México. O México é um país que está numa etapa de transformação presidente, é um México que tem uma resolução de mudar, de mudar o ritmo de crescimento, melhorar as instituições para o fortalecimento democrático da nossa nação e que isso depare para a sociedade mexicana melhores oportunidades. Nós impulsionamos, com todas as forças políticas, ou pelo menos as maiores representativas do país, uma agenda transformadora de reformas estruturais em três âmbitos que agora nós estamos no processo de instrumentação. Foram 11 reformas transformadoras no âmbito da ampliação de direitos, como a reforma educacional, uma nova lei de amparo que dá mais instrumentos de proteção dos governados frente às autoridades e um quadro de procedimentos penais que foram homologados e nós estamos em processo de plena vigência no país de ordenamento jurídico que estabelece o mesmo processo penal em todas as entidades federativas, em todo o território nacional. Temos a reforma político-eleitoral e também a reforma de transparência. E outra foram as reformas que estão orientadas a aumentar a produtividade e a competitividade no nosso país. Aí está uma reforma trabalhista que flexibiliza a entrada no mercado de trabalho no nosso país com novos instrumentos, com maiores facilidades de incorporação ao mercado de trabalho, principalmente para os jovens e mulheres. Uma reforma financeira que está orientada a alavancar mais expansão do crédito para o nosso país e que possa alavancar também esse maior crescimento econômico. Uma reforma em competência econômica a efeito de estabelecer um novo quadro normativo para evitar as práticas monopolistas e dotar de maior capacidade o órgão regulador para favorecer a livre concorrência nos nossos mercados. Uma reforma em telecomunicações que também tem o mesmo propósito, abrir esse setor das telecomunicações a uma maior concorrência e que os mexicanos sejam beneficiados pelos serviços de telefonia, de banda larga, com mais qualidade, com melhores preços. Uma reforma fazendária que pretende fortalecer a capacidade financeira do Estado para enfrentar os grandes desafios que enfrentamos para dar maior capacidade econômica de poder e empreender as transações, as políticas que realmente permitam atender as demandas da nossa era. Reforma energética, que sem dúvida é uma mudança de paradigma no nosso país, porque nós estamos mudando o modelo que nós tínhamos dentro desse setor, o modelo fechado, para abri-lo, para manter a propriedade do Estado mexicano sobre seus hidrocarbonetos e para favorecer a participação do setor privado que nos permita gerar, agora, energias límpias e gerar também mais produtividade dentro desse setor energético e garantir a soberania energética do nosso país. Estas são as reformas que nós temos impulsionado. Nós estamos agora no processo de instrumentação. junto a essa reforma está, sem dúvida, um plano de infraestrutura que nós traçamos com um investimento projetado de mais de 7 trilhões de pesos, mais de 500 bilhões de dólares, que ao longo dessa administração estão sendo destinados a aumentar a infraestrutura, mais rodovias, mais quilômetros de rodovias, modernização da rede carreteira do nosso país para conseguir dobrar nossa capacidade portuária e também a nossa rede ferroviária. E, ao mesmo tempo, estabelecendo novas políticas inovadoras. Quero fazer referência a três que me parecem, que merecem uma menção especial. Dentro da política social, o principal programa é o programa Prospera, que procura não somente beneficiar os setores menos favorecidos da população, mas, através desse programa também, desejamos que os que sejam beneficiários da política social tenham também mecanismos de incorporação à atividade produtiva, através do crédito, da formação, ou tendo uma bolsa que possam estudar até os níveis de educação superior, uma melhor preparação, e que possam se incorporar de acordo às exigências do mercado. Crédito jovem, destinado a dar crédito a todos aqueles jovens que, pela primeira vez, estão tendo acesso ao mercado e têm uma necessidade de crédito, que talvez não tenham uma história de crédito. Temos apoio da banca comercial para apoiar os novos empreendedores, os jovens, que possam ter um acesso mais fácil ao crédito no nosso país. E um programa como o programa Cresçamos Juntos, que está dedicado a incentivar e encontrar uma maior formalização na economia do nosso país. Estamos avançando nessa rota. Conseguimos de ter a tendência crescente de ter uma maior informalidade dentro da economia. A gente não só hoje conseguiu conter isso, mas conseguimos também gerar menor informalidade no nosso país. Porque essas são as condições, essas são as fortalezas que o México oferece ao mundo, oferece aos co-nacionais e eu acho que dentro dessas circunstâncias, dentro dessa conjuntura, condição e ambiente que o governo e a sociedade vêm impulsionando, tem especial relevância a integração Brasil-México. E parte de uma verdade muito simples, a União faz a força. Os países da América Latina e do Caribe, temos que procurar juntos mecanismos para nos inserirmos melhor num mundo mais competitivo, mais exigente. Eu tenho certeza de que através de uma maior integração entre as nossas nações, nós podemos gerar maior riqueza e a partir disso, uma maior justiça social. São vários os pontos fortes que nós temos como nações e algumas foram destacadas aqui há um momento atrás pelos oradores que me precederam. Nós somos das economias mais importantes da América Latina. O Brasil é o principal destino dos investimentos mexicanos. Juntos, Brasil e México, geram 65% do produto interno bruto em toda a região latino-americana e do Caribe. E além disso, juntos, nós geramos também quase 60% das exportações que essa região latino-americana e Caribe fazem em direção ao resto do mundo. A partir desses pontos fortes, nós podemos encontrar hoje enormes coincidências. Por isso, hoje eu quero reconhecer a vontade política da presidente Dilma Rousseff para alcançar os acordos que nós assinamos hoje, acordos que, sem dúvida, vão favorecer a maior integração das economias do Brasil e do México. Nós semeamos uma rota e pontes também para a maior integração das nossas economias. E quero dizer-lhes que o que nós, governos, fizemos foi colocar as pontes que aproximem as nossas nações, mas vão ser os nossos empreendedores, os protagonistas que vão transitar por essas pontes que nós estamos construindo. Eu comentava com a presidente Rousseff ao momento que, além do que teriam sido as ações que ambos os governos teríamos feito no passado, o que é uma verdade hoje, é que os nossos empresários, os nossos empreendedores, encontraram suas próprias rotas para atingir esse nível de integração e de investimentos recíprocos que existe hoje nas duas nações. Vocês, hoje nós estabelecemos novas pontes, nós acordamos revisar e aprofundar as relações comerciais, o acordo de complementação econômica ACE 53, o acordo de facilitação dos investimentos para gerar mais certeza jurídica nos investimentos feitos nos dois países. E aqui vale a pena destacar que o Brasil está fazendo o primeiro acordo nesse sentido para facilitar os investimentos, que ele está assinando com qualquer outro país do continente. Isso tem especial relevância? Porque mostra a grande vontade, a grande disposição do governo da presidente Rousseff para encontrar uma maior integração entre Brasil e México, vontade de que, além disso, seja recíproca, é recíproca do governo da República e que nós estamos apoiando, respaldando para encontrar esta adequada integração. Também temos acordos em matéria ambiental, turismo, apoio à cooperação agrícola, em poucas palavras. Hoje, nós acreditamos à plena vontade de dois governos que querem integrar de uma maneira melhor Brasil e México, uma vontade que parte de uma relação de respeito, cordialidade entre dois governos e de uma amizade pessoal que nós estamos cultivando. a presidente Dilma Rousseff e esse servidor. Essas relações, as relações de governo se derivam das relações que se construam entre pessoas. Nós estamos construindo uma relação fraterna e de amizade hoje. E tenho certeza que isso vai trazer para o México, para o Brasil, um futuro de crescimento, desenvolvimento e, principalmente, de bem-estar para as nossas sociedades. Muito obrigada, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, queiram, por favor, ocupar seus lugares. Escutaremos a mensagem da presidente da República Federativa do Brasil, a senhora Dilma Rousseff. E, no final, teremos a clausura ou o encerramento. Boa tarde, boa noite. Excelentíssimo senhor presidente dos Estados Unidos Mexicanos, Henrique Peña Neto. Senhor José Antônio Midi, secretário das Relações Exteriores do México. Senhor Idelfonso Guajardo Villarreal, secretário de Economia do México. Senhores ministros de Estrado, que me acompanham. Embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Armando Monteiro Neto, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eliseu Padilha, ministro da Secretaria de Aviação Civil. Senhor Valentim Díaz Morodo, presidente do Conselho Empresarial Mexicano de Comércio Exterior, Investimento e Tecnologia. Senhor Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Senhoras e senhores participantes do Encontro Empresarial Brasil-México, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu vou começar um pouco fora do protocolo, propondo ao senhor Robson Braga Andrade que a CNI passa a ser CNI, que é de Indústria e Inovação, porque eu achei muito importante o nome da Confederação do Conselho Empresarial Mexicano de Comércio Exterior, Investimento e Tecnologia. E nós sabemos que o futuro se dará não só numa competição comercial por menores preços, mas se dará por uma competição baseada em quem adotar a tecnologia mais avançada. Então, eu começo quebrando o protocolo, fazendo essa sugestão. Eu sei que a CNI tem todo um trabalho no sentido do desenvolvimento da inovação e da procura da inovação, mas nada como o nome, nada como o nome. Eu quero reiterar aqui a minha satisfação de participar do encerramento desse seminário. Em companhia do presidente Penha Neto, que tem sido de imensa gentileza, fraternidade e, sobretudo, manifestando a sua vontade política, desde que eu recebi em 2012, ainda como presidente já eleito, mas não empoçado, de transformar as relações do Brasil e do México. Minhas primeiras palavras, senhor presidente, são de pesar pela tragédia que se abateu sobre vocês quando um tornado atingiu o município da cidade de Alcunha. O senhor esteja certo que nós somos solidários às famílias, aos amigos e a todo o povo mexicano. E, sobretudo, percebemos o tamanho da situação, do desastre, da angústia das pessoas, posto que o Brasil também, recentemente, há um mês atrás, sofreu também a passagem de um tornado numa região que não se caracteriza por isso, o sul do Brasil. Então, desejo expressar minhas sinceras condolências. Saúdo a Confederação Nacional da Indústria, a Apex Brasil e suas contrapartes mexicanas, o Conselho Empresarial e a Pró-México, que, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Secretaria de Economia do México, organizaram esse evento. Este evento é importantíssimo porque a presença de empresários brasileiros e empresários mexicanos trocando experiências, oportunidades e, sobretudo, estabelecendo vínculos, relações e desenvolvendo, de fato, o cerne de uma relação estreita é um índice do interesse que a aproximação entre os nossos países tem em nossas sociedades, tanto por parte dos governos, mas, sobretudo, por parte da sociedade. Por isso, senhoras e senhores, quero dizer que a parceria entre o México e o Brasil, ela pode permitir que nós tenhamos, de forma diversificada, variada e rica, uma atuação conjunta de duas nações, de dois governos e do conjunto do empresariado, do mundo acadêmico, enfim, em todas as áreas. Nós, brasileiros, temos conseguido, nos últimos 12 anos, construir um forte mercado interno, mas um forte mercado interno, nos dias de hoje, ele tem de se tornar, também, uma espécie de plataforma para a expansão do mercado internacional. Nós conseguimos a transformação de uma parte expressiva dos brasileiros em pessoas que ascenderam às classes médias. E isso é responsável pela formação de um grande mercado interno, um grande mercado de consumo e, portanto, um grande mercado que demanda produtos e demanda investimentos. Daí, eu acredito, a importância das relações entre os nossos países, entre as nossas economias. Iniciativas nas áreas de meio ambiente, pesca, turismo, agricultura, serviços aéreos, enfim, em todas as áreas de indústria, na área de defesa, pode nos levar a um novo patamar. E eu acredito que é isso que nós queremos, hoje, garantir. Não é só pode levar, é levará. Nosso intercâmbio comercial é ainda, do ponto de vista das nossas potencialidades, é ainda pequeno. Nós alcançamos praticamente 10 bilhões de dólares. Foi um crescimento de 100%. Mas, como disse o presidente Penha Neto, nós temos o compromisso, o dever e o desafio de transformá-lo em seu dobro, seu duplo. É importante que nós saibamos que nosso intercâmbio é baseado em manufaturas. 85% do total das exportações brasileiras para o México são manufaturas. 96% das exportações americanas para o Brasil são manufaturas. Mas nós, além das manufaturas, devemos olhar e dirigir nossos olhos para os serviços e também para todas as demais áreas, em especial para o agronegócio, para a agroindústria e todos os potenciais que as riquezas naturais dos nossos países ensejam, no caso do petróleo, da cadeia de petróleo e gás e da mineração. Temos que avançar explorando aquilo que temos de melhor e olhando essas oportunidades e diversificando a nossa ação e a nossa atuação. Nós somos o país da América Latina, hoje, que recebe o maior investimento por parte do México. Hoje, o Brasil é um dos maiores destinatários deste investimento, totalizando mais de 22 bilhões de reais. Os empresários mexicanos no Brasil são muito bem-vindos. E nós somos também o país da América Latina que mais investe no México. Nós achamos que o investimento brasileiro no México ainda está aquém do nosso potencial. E, por isso, consideramos relativamente pequeno. Mesmo assim, ele elevou-se, indicando uma tendência de crescimento. Por sinal, é brasileiro o maior investimento no setor petroquímico mexicano em 20 anos, que é também um investimento que garante a agregação de valor numa cadeia estratégica, que foi objeto recente da reforma importante feita pelo presidente Penha Neto na área do petróleo. Criar aqui uma indústria petroquímica de porte é algo extremamente importante. E o Brasil vai dar uma das contribuições nesse sentido. Outro projeto importante que eu gostaria de citar se dá na área siderúrgica, no estado de Ridalgo, com uma empresa brasileira também da área de siderurgia. Eu acredito que nós temos e atingimos esse ano um marco. O marco que foi o nosso recente acordo automobilístico atualizado e melhorado, de forma a contribuir bastante para a integração das nossas cadeias produtivas e do comércio bilateral, conferindo equilíbrio e, sobretudo, algo muito importante no mundo dos negócios, a previsibilidade e a transparência. Na minha visita de hoje, eu acho que nós conseguimos dois marcos. Alguns instrumentos que eu considero extremamente importantes pelo fato de representarem uma modificação no quadro, eu diria assim, no arcabouço das nossas relações. Primeiro, eu destaco o acordo de cooperação e facilitação de investimento, baseado em três pilares. Melhoria da governança institucional, agendas temáticas para a cooperação e facilitação dos investimentos e mecanismo de mitigação de riscos e prevenção de controvérsias. O que, na verdade, garante ao investidor que há, por parte do governo brasileiro e do governo mexicano, uma determinada vontade política de garantir e assegurar um ambiente amigável de negócios, protegendo os investimentos, garantindo a estabilidade institucional das regras e resolvendo conflitos. Nós vamos, portanto, facilitar os principais problemas enfrentados pelos empresários no planejamento e na concretização do investimento também. Acho que criar pontos focais, espécies de ombudsman para tratar dessas questões, criando também um conselho no qual nós podemos dirimir controvérsias, é algo fundamental e cria também um caminho para que o investidor, o novo investidor, trilhe e busque como se inserir na melhor oportunidade, na melhor proposta. Tenho certeza que essa assinatura atendeu aos anseios de nossas comunidades empresariais, que era contar com um instrumento legal que permita maior diálogo, previsibilidade, como eu disse. Ressalto também o convênio de cooperação entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Apex, e a Agência Promécio, sua contraparte mexicana, que prevê a realização de atividades conjuntas em promoção comercial e de investimentos. Trata-se de um processo que, sem dúvida nenhuma, tem nessas duas agências também um ponto de apoio fundamental. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, um grande banco de desenvolvimento, junto com outro banco de desenvolvimento muito importante, o Banco MEXT, são os protagonistas de outra iniciativa que eu considero extremamente importante, porque ela vai apoiar empresas brasileiras e mexicanas em seus processos de internacionalização, por meio de financiamentos e garantias a investimentos produtivos e ao comércio bilateral. Hoje pela manhã, numa conversa que eu tive com os empresários brasileiros, eu queria destacar que bancos privados brasileiros e, sem sombra de dúvidas, um banco de alta envergadura, o Bradesco, se também manifestou disposto a participar deste processo, juntamente com o Banco do Brasil, também presente. Quero expressar também a minha satisfação com os acordos de cooperação turística e de serviços aéreos. Esses acordos são fundamentais. Um, pela importância da cultura e da civilização mexicana, que eu não canso de frisar, e também pela diversidade cultural e pela beleza, eu sou modesta, do meu país, que também eu tenho certeza que será um ponto de atração para a população mexicana. Acredito que, de outra parte, a intensificação das nossas relações comerciais e de investimento vai exigir também uma maior frequência de nossos voos e uma coisa ensejará necessariamente a outra. Daí a importância também do acordo de serviços aéreos. Daí porque a eliminação de vistos e o aumento da oferta de voos é algo que todos nós temos de achar importante. Em 2014, no ano passado, a alegria mexicana, a alegria verde mexicana, contagiou os estados brasileiros por ocasião da Copa do Mundo de futebol. Em 2016, nós vamos esperar de braços abertos todos os mexicanos e mexicanas, juntamente com o senhor presidente, que queiram acompanhar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Por isso, senhoras e senhores empresários, nós, que somos as duas maiores economias, e duas maiores economias, são necessariamente dois maiores mercados. 320 milhões de pessoas representam um mercado extremamente valioso. E, além disso, ao ocuparmos 10 milhões de quilômetros quadrados, termos, sermos os países mais megadiversos, juntamente com os Estados Unidos, aqui nesse hemisfério, talvez os mais megadiversos do mundo, nós também possuímos riquezas naturais muito significativas. O México, com o petróleo, a Pemex e as empresas que aqui vão atuar, a Petrobras no Brasil, com as empresas que lá atuam. Por isso, eu acredito que nosso potencial é enorme. E é hora, e eu concordo com os que me antecederam aqui, que disseram que nós temos de superar as posturas defensivas, reconhecer o papel do comércio e dos investimentos recíprocos, também na recuperação das nossas economias. Nós todos vivemos as consequências da crise que iniciou-se nos países desenvolvidos na área financeira no final de 2008, que atingiu seu ápice com a quebra do banco Lerman Brothers, em 2009, que, ao longo desse início da década, teve um desdobramento forte na União Europeia e que atinge hoje os emergentes. Nós estamos encerrando, ou pelo menos, para não ser assim tão taxativa, nós estamos reduzindo a intensidade do chamado superciclo das commodities. Portanto, nós vamos precisar ganhar esse jogo com o suor do nosso rosto, não só com a força das nossas commodities. Elas continuarão sendo importantes, mas nós precisaremos fazer um grande esforço de investimentos produtivos, de cooperação na área de serviços e de manutenção também de todas as demais atividades. O Brasil hoje está fazendo um grande esforço no sentido de ajustar a sua economia. Desde 2008, nós mantivemos a menor taxa de desemprego no Brasil e aumentamos em mais de 75% reais a renda com base numa política econômica procíclica. Ou seja, nós usamos crédito, nós usamos desoneração de impostos, nós usamos de todos os meios para evitar que a crise contaminasse o Brasil. Agora, posto que ela durou de uma forma, um período maior que esperávamos, é hora de nós revertermos uma parte das nossas medidas pró-cíclicas, aliás, anticíclicas. Eu falei pró-cíclicas, mas é anticíclicas. E fazermos o nosso dever, que é reconstituir o nosso equilíbrio fiscal. Hoje, há pouco, nós aprovamos a primeira lei que serve de base para esse ajuste que estamos fazendo. Por isso, também, eu quero dizer que o México me dá muita sorte. Mas, eu queria também destacar que, em nossa reunião, hoje, com o presidente Penha Neto, nós decidimos dar um passo fundamental na direção de uma maior integração comercial. eu me refiro à revisão que nós acertamos que vai ser feita no Acordo de Complementação Econômica nº 53. Esse acordo, ele abrange um conjunto significativo de produtos, 800 produtos, mas eles não representam uma parte expressiva dos produtos que estão em questão, porque são mais de 6 mil produtos. Então, revisá-lo e atualizá-lo é algo que vai contribuir para a ampliação do comércio entre o Brasil e o México. Posto que, com o aumento das preferências outorgadas, além de incorporar os setores de serviços, compras governamentais, comércio eletrônico, propriedade intelectual, medidas sanitárias e fitossanitárias, esse acordo de complementação, ele se torna um poderoso instrumento para que nós ampliemos as nossas relações. Nós criamos um grupo binacional que, a partir de julho próximo, vai estabelecer as negociações e dará conteúdo e forma para ele. O setor de petróleo é outro setor que oferece oportunidades para o Brasil e o México, considerando que nós adotamos modelos semelhantes baseados em leilão de blocos para a exploração de investidores privados, públicos, de origem nacional e internacional. A Pemex é uma das mais conceituadas e grandes empresas petrolíferas do mundo. Quero dizer aqui que ela será muito bem-vinda ao Brasil. Apesar de Petrobras e Pemex possuírem um acordo de cooperação científica, tecnológica, de treinamento, assinado em 2005, as duas empresas ainda têm muitos horizontes a desbravar juntos. A Petrobras tem uma tecnologia bastante desenvolvida de exploração de petróleo em águas profundas. Tem, sem dúvida nenhuma, que pode servir de respaldo para a Pemex no que se refere à exploração da parte mexicana do Golfo do México. Caros amigos empresários, querido presidente e amigo Penha Neto, eu não posso concluir minha intervenção aqui sem referir-me à importância que eu atribuo à atuação conjunta do México e do Brasil nos fórios econômicos internacionais. Nós somos aliados no G20 comercial. Atuamos para fazer do OMC uma organização respeitada em que as históricas anomalias que distorcem o comércio de produtos agrícolas como subsídios às exportações fossem definitivamente eliminadas. Apoiamos a facilitação do comércio na reunião de Bali. O México é igualmente ativo membro do G20 financeiro, tendo sediado em Los Cabos, em 2012, a cúpula do grupo. E isso proporcionou uma estratégia de avanços no enfrentamento da crise financeira. Somos sociedades que vivem forte mobilidade social, nas quais se constituem novos e dinâmicos mercados internos, integrados, como eu disse, por centenas de milhões de consumidores. Muito já fizemos na luta contra a pobreza. Temos compartilhado nossas experiências em programas de transferência de renda. sabemos que a inclusão social é uma das grandes políticas para fomentar o crescimento. Acredito, senhor presidente, que a cruzada contra a fome é uma iniciativa emblemática, que contou com a participação do presidente Lula no seu lançamento, em 2013, a convite do presidente Penha Neto. Mas nós ainda somos um continente muito desigual. Eu sustento que a integração regional latino-americana e caribenha é um projeto eminentemente estratégico também do ponto de vista social, não apenas do ponto de vista econômico. não seremos nós, México e Brasil, por conta da nossa vontade política, caudatários de nenhuma rivalidade ou falsa rivalidade, ou prisioneiros da geografia. México e Brasil sabem que as relações entre a aliança do Pacífico com o Mercosul e a Unasul devem ser vistas como complementares e não como alternativas, como efetivamente permitindo esta integração que todos nós queremos. Esta integração fará a nossa força. Nenhum modelo ou processo subregional esgota as possibilidades e opções da integração. A integração deve ser feita com os nossos mais próximos, mas é como uma pedra jogada num lago. ela tem círculos concêntricos que vão se ampliando e se tornam mais volumosos à medida que isso ocorre. A CELAC foi concebida como uma forma pragmática e não excludente de promover o diálogo nos processos de integração em curso na região. Nossos países têm à sua frente uma parceria promissora. Pelos nossos tamanhos, pela sofisticação das nossas economias na região, nós temos a responsabilidade da liderança. Eu acredito na vontade política do senhor presidente Penha Neto. E nós precisamos fazer com que essa coincidência de interesses entre o México e o Brasil reflita-se em ações coordenadas em prol de um estreitamento ainda maior dos laços políticos, econômicos, comerciais, sociais e culturais da nossa América Latina e Caribe. Com a integração, criamos sinergias que fortalecem nossos projetos individuais de desenvolvimento. Com a integração, a prosperidade de cada um transforma-se na riqueza de todos. Juntos, nós podemos muito mais. Eu acredito, senhor presidente, que o Brasil encontrou um grande parceiro no seu governo, o Brasil encontrou um grande parceiro no México. E o México encontrou um grande parceiro no Brasil e o senhor encontrou uma grande parceria no meu governo. Eu considero simbólico a relação que existe entre a tequila e a cachaça. É simbólica porque são as nossas bebidas regionais. Então, construir o caminho de reconhecer e protegê-las é, obviamente, um dever dos nossos governos. Portanto, o senhor tenha certeza que nós faremos todo o empenho para que essa se torne uma realidade aqui. E uma realidade que só vai trazer alegria, felicidade e capacidade melhor de comemoração dos nossos povos. Muito obrigada. Aplausos 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 O encontro O encontro reuniu empresários dos dois países, além de autoridades. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR A TV do Governo Federal Aplausos 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 Aplausos